Desceu da vila, foi pra praia Pra fugir aqui dos caras, dos caras Quando viu a Lâncio já disse que voltou a mesma cachorrada Que ela, que ela tá que não para, tá que não para Tá que não para, doida pra sentar pra esmalar Tá que não para, tá que não para, tá que não para Tá de volta a safada Que ela tá que não para, tá que não para Tá que não para, doida pra sentar pra esmalar Que ela tá que não para, tá que não para Tá que não para, tá de volta a safada Só pelo bicho já dava pra saber, né? DJ LK Bicho autenticado Cresceu da vila, foi pra praia Pra fugir daqui dos caras Caras Quando viu a lanche, eu já disse que voltou a mesma cachorrada Ela, que ela tá que não para, tá que não para Tá que não para, doida pra sentar pros malas Tá que não para, tá que não para Tá que não para, tá de volta a safada Tá que não para, tá que não para Tá que não para, tá de volta a safada Que ela tá que não para, tá que não para Tá de volta a safada Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Que ela tá que não para